Olho e a noite chegar, tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submergir alto, a mão me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor Se a noite chegar, tu és quem me guiar Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo Se o mar me submergir alto, a mão me traz à tona pra respirar Se a tempestade me alcançar, tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor Aleluia 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 És o meu corpo, minha canção, minha canção É o meu corpo, minha canção É o meu corpo, minha canção